Eu queria, deputado André Siliano, tendo em vista que o parlamento entendeu que seria necessário retirar de pauta para aprimorar o texto, parece que está caminhando nessa direção, resta o desafio de como que vamos organizar as coisas para o carnaval que começa nos próximos dias. Tendo em vista o projeto original, do qual eu sou um dos autores, tendo em vista a audiência pública da CCJ, que o deputado Jorge Felipe Neto presidiu na segunda-feira, eu fiz um esforço de sistematização, apresentei a vários colegas e a vários integrantes da assessoria da CCJ uma proposta de substitutivo, viu, deputado André, mandei para a vossa excelência também, uma proposta de substitutivo, tentando aproveitar, inclusive, alguns debates da própria audiência pública. Se a gente vai tentar produzir algum tipo de pactuação para este carnaval, que começa nos próximos dias, eu queria, estava Jorge Felipe Neto, modestamente sugerir que se levasse em conta esse substitutivo. Certamente há alguns elementos ali aproveitáveis, enquanto a gente não faz audiência, enquanto a gente não traz um texto conclusivo. Aquele substitutivo parte do nosso projeto, André, mas já incorpora vários elementos decorrentes das discussões que foram feitas desde que o projeto foi protocolado e, particularmente, na própria audiência pública. Então, eu queria colocar essa minuta, porque, na verdade, é uma minuta ainda, é um rascunho, é um esboço, como elemento de contribuição para o acordo que a gente vai tentar pactuar em relação ao Carnaval 2020. Carnaval 2020